Música Nesse momento a equipe de reportagem da Tóquio News acaba de embarcar no seu helicóptero para fazer a cobertura da pacificação da comunidade da Bélgica. A Polícia Militar e Polícia Civil uniram forças aí nessa ação e vão prosseguir agora mesmo para a invasão, vão tentar pacificar a comunidade da Bélgica. Já estamos sobrevoando aí, nosso comandante já está sobrevoando aí, temos equipe de chão também como vocês podem ver, a nossa equipe conseguiu invadir a comunidade da Bélgica. Nisso a gente pode acompanhar os camburões da Polícia Civil e Polícia Militar começam a invadir, a trocação de tiros é intensa, os criminosos começam a se mobilizar para tentar conter a ação da polícia. As viaturas também, pessoal, estão entrando pelo chão, como vocês podem perceber, além de helicópteros sobrevoando a área. Já temos policiais mortos, temos criminosos abatidos também, a gente consegue observar que tem criminosos abatidos também, a troca de tiros é intensa. Na cobertura terrestre temos a nossa repórter, a Lilith Winchester. Lilith, tem novidade por aí? Oi, estamos aqui com um membro da facção da Bélgica, para entrevistar, ele vai contar um pouquinho do que está rolando lá em cima, porque nós não podemos estupir, né? Ó, está rolando, nós fazemos o local com o bicho, se você quer se calmo ouvir, nós não vamos deixar não. Ó, o cangurão subindo para buscar os corpos. E por aqui, pessoal, a trocação continua, os policiais continuam invadindo, já conseguiram progredir bastante nos interiores das vielas da favela. Os criminosos continuam segurando essa invasão de forma intensa, tiro, a trocação de tiros é intensa. Temos policiais mortos, olha lá, temos policiais mortos nesse momento. A viatura da polícia não conseguiu progredir desse ponto, mas temos aí mais viaturas se aproximando, pelo que a gente consegue perceber aqui, ó. Policiais mortos, né, criminosos também já foram abatidos. Nós conseguimos observar aqui, apesar dos policiais mortos, o contingente da polícia ainda tem força pra prosseguir, né? Olha aí, viaturas começam a chegar lá, acertou um careca lá, atropelou um careca, mas tá tudo bem. A gente continua aqui com a cobertura terrestre. Vamos ver agora como tá a cobertura aí de cima com o comandante. imagens aéreas nesse momento pra vocês ali, ó. Olha aí, ó. A polícia consegue invadir, pessoal. A polícia consegue pacificar a parte da favela já. Olha a trocacinha de tiro intensa na nossa frente aqui, nas nossas lentes aqui, ó. Policiais montando tiro com os criminosos ao vivo pra vocês. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus?